Música Eu sei que alguém aqui sabe ser de ti E é o IPPV O brepo na produção Estão me dizendo que sabe fazer um show? Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvida do novinho Mas olhando o que deu Ele me achou patrita E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Foi no baile de favela E tudo aconteceu Foi duvida do novinho Mas olhando o que deu Ele me achou patrita E eu fiquei à vontade Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 Legenda por Sônia Ruberti